Confirmaram que estava positivo, mas não tinha sintomas nenhums. Sem saber, podia estar a transmitir o vírus a que estava à minha volta. Por isso, fiquei em casa, em isolamento, após a data do teste. Já sabia que não podia trabalhar e ir às compras, mas... como é que eu ia lidar com isto em casa, com o resto da família? É seguir as recomendações do profissional de saúde que ligou. Todos os objetos que eu tocava tinham que ser desinfetados. Fiquei com um quarto só para mim, sempre com a porta fechada e janela aberta para ventilar. A minha família deixava-me um tabuleiro à porta. Comi sempre aqui. A loiça era eu que a lavava com água quente e não a partilhava com ninguém e, no final, colocava na máquina. O lixo nunca enchia mais do que dois terços e pedia para colocarem num segundo saco e, de seguida, num coutetor ir diferenciado. No final, desinfetando sempre as mãos, claro. A roupa suja acabava por colocar sempre num saco fechado e pedia sempre que o recolhesse e o colocassem diretamente na máquina. Faziam sempre luvas. Se tivesse de me cruzar com alguém, usava sempre máscara e mantinha sempre a distância de segurança. A casa de banho era só para mim, mas sei de casos que partilhavam e que eram os últimos e desinfetavam tudo no final. E, claro, lavava frequentemente as mãos com sabão. Para além de medir a temperatura duas vezes ao dia, mantive sempre o telemóvel ligado para falar com os meus amigos e familiares. Por falar nisso, tão importante quanto ao vírus alguém que já superou isto é estar sempre em contato com um profissional de saúde. Ele vai-te dizer exatamente o que deves fazer. No final de tudo, estive em isolamento, mas nunca estive sozinho. E comigo correu tudo bem. Faça como quem já superou o vírus. Em caso de isolamento, informe-se e siga os procedimentos da DGS.